Nós vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.697.000 casos de covid-19. São mais de 214.000 mortos. Foram 1.316 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 16.000 pessoas se recuperaram. No total, já são 7.580.000 pacientes curados e 902.000 seguem em acompanhamento.